Olha lá o Léo Ahê comandante Léo, opa, opa, segura Léo Pronto, tá no ar né Léo? Portanto tá lá em cima Agora vamos ver o pouso Vamos ver o pouso, quer ver o pouso Léo Olha lá, opa, olha lá Adalberto A segunda Ah, iiii Motorzinho L.A. assim mesmo Motor L.A. Motor L.A. Não é assim mesmo